Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora lá, vamos fazer aqui o evento sazonal? Vamos ver primeiro aqui o Super 7, vai que tem alguma coisa aí legal. Deixa eu ver. Maserati Gran Turismo edição Forza, não presta para nada na minha opinião. Mano, hoje o sazonal está dando o que? Uma Ferrari 488 GTB e um Toyota Celica. Tem que fazer os eventos sazonais para levar o Zenvo, cara. Então não pode deixar de fazer não, hein? Loja do Forzaton, um Speedtail? Não, loja do Forzaton muito fraca. Vamos começar logo aqui pelos mais fáceis, essa placa de perigo aqui. Aqui a gente tem que pegar um Hot Road personalizados e pular 178 metros. É uma placa de perigo, né? Tem que pular 176 metros. Vamos lá. 180. Esse aqui é o Chevrolet 150-1955, a tunagem está compartilhada. Vamos lá. Aparentemente o evento está fácil, pelo menos, né? Isso aqui é o quê? É uma área de velocidade, a gente tem que passar aqui com o Toyota Supra 98, a 138 classe B, a 138 quilômetros. Vamos lá. Moquim, já se recuperou para a ataque que levou do DL? 13x3. Hã, 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 hã. E o gringo lá, correu demais ontem. Eu acho que é uma... ...do último pedido do Orazão 4. Bateu uma saudade. E aí vai dar uma passada a Gajota. Mais tarde. ...de lá, relembrar os velhos tempos. Mais tarde eu dou uma espiada lá. Mais tarde. O Supra está compartilhado a tunagem, viu, gente? Vamos ver o próximo aqui. Ih, agora é o tal do desbravador. Vamos ver aqui. O que é que tem que fazer aqui? Tem que ser com o quê? Ford Bronco? Classe A aí? Nós tem, hein? Vamos lá. Vamos lá. Bora, Bronco. Manda depois ir pra me ver. Tem um monte de pedra aqui, cara. Mano, o lugar é muito longe, não? Será que dá tempo? Espera aí que eu não tô ouvindo nada, não. Eu tô fazendo live aqui. Hã? Minha irmã falou alguma coisa, eu não ouviu nada. Véi, ó lá, 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 lá. Vocês ouviram aí, gente? O que foi? Chegou? A tunagem do Bronco tá compartilhada. Vamos ver o próximo aqui, ó. Agora é as corridas, né? Esse aqui a gente vai ganhar um Bronco. É corrida de cross. Vamos lá. Classe A off-road. Um marmã ajuda se tomando esporra da irmã por deixar rouba no chão. Que vergonha, moquinha. Deixei uma camisa no chão aqui, ué. Caiu. Camisa caiu no chão aqui, ué. É mentira. Bora entrar no evento aqui, ó. Solo. Cara, pra esse evento eu vou recomendar o Jeep, cara. Esse Jeep aqui é melhor. Pra esse evento aqui... Quieta. Vamos lá. Eu vacilei demais. Eu baixei os clipes sem título, mano. Pra fazer os melhores momentos. Aí eu baixei mil clipes. Mil. Meu irmão, eu vou levar um mês pra assistir tudo. Nossa. Cara, eu tava pensando... É... Tipo assim... É... Talvez. Não sei. Eu não pensei direito, né. Eu tava vendo. É... Fazer live... Todo dia. De meio-dia até as três horas da tarde. E das... Oito da noite. Continuar das oito da noite às dez. E tirar o... Tocando as melhores roupas no chão. Digo. Não, senhor. Tocando as melhores músicas. Só tinha uma camisa no chão ali. E eu peguei ela. E... Não, minha irmã pegou. E... Tipo assim... Fazer das oito às... A... Das oito às meia-noite, né. Normal. E... Das três... Medir as três. Só que deixa... Aí vai ter que tirar o sábado e o domingo. Eu tava vendo isso aí, hein. Três horas de live. É o tempo de tutunar dois carros. É... Eu não sei. Eu vou pensar nisso aí. Talvez... Pode ser interessante, né. Porque deixa o sábado e o domingo pra fazer vídeo pro YouTube. Vamos lá. Vamos ver o próximo aqui. Esse aqui vai dar uma Maserati GTS. Carrinho normal. Vamos lá. A tonagem do Vantagem 2009. 2019 tá compartilhada. Vocês acham legal jogar o Halo? Olha esse azulzão à noite, velho. Ah, é de graça? Ué, vamos, vamos. Eu vou instalar o... Eu tenho o Game Pass. Ele é de graça no Game Pass. Eu vou meter um pneu slick nesse carro aqui. Apesar que a manobra dele tá boa. Mais tarde, né. E vou testar esse carro pra ver se ele tem um desempenho melhor. Mesmo eu tirando a potência dele e colocando pneu slick de corrida. Vamos ver se esse pneu dá velocidade pro carro. Uou, 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 uou. Eu tenho o FIFA aqui. Nós vamos jogar sábado, né. E tem o GTA. Nós vamos fazer umas duas horinhas de FIFA. Sábado e depois duas horinhas de GTA. Ah, não, mas a campanha... E a campanha... Eu queria jogar a campanha também. E sábado eu vou sortear o FOSA 7 pros subs. E... Do Sazon? Sazon. É ele mesmo. Bruno do Carmo. Olha o Bruno aí, gente. A lenda aí, ó. Profissional aí do iRacing. Uma das maiores referências no iRacing aí. Na Twitch, né. Um dos maiores críticos. Qual que é o próximo evento? Aqui, ó. Esse aqui é corrida de rali de mini classe B. Bora entrar no evento. Pra esse evento aqui, eu vou deixar esse mini de rali aqui. Que é classe B. E esse outro aqui. Esse mini pequenininho aqui, ele tem mais velocidade, né. Mas é mais difícil de controlar. Esse aqui já é mais de boa. Mas é... É um pouco... Tem menos potência do que esse outro aqui. Eu vou com esse aqui mais de boa. Bora aí. Olha o palavreado aí, uai. Bora. Meu Deus. Bora, mini, mini. Esse aqui vira mais que o outro. Não, sai da frente. Sai daí, eu já tava aqui já. Esse aqui vira mais que o outro. O outro tem mais velocidade, né. Ai, meu Deus do céu, velho. No Horizon 3, tem uma corrida que dá pra ficar desse jeito aqui, ó. Full neblina. Para de empurrar, rapaz. Bora. Ontem entrou os gringos na sala. Cadê o Biel e o Felipe pra dar o suporte, pô? Como é que é o nome deles? O Platino e o Colfaz entrou ontem aí. Aí eu, ah, pode vir, é... O Tonhão da Lua é você. Não, é... Eu tinha tirado e depois o pessoal falou pra colocar o... Esse aqui vai voce. Porque senão não sai no clip, entendeu? Então... Às vezes a pessoa clipa alguma coisa e não sai. Ai, ai. Olha, esse aqui vira mais que o Mini, hein. O outro mini lá, o pequenininho Esse aqui é mais na mão Bora, classe B Mini da Monster Tinha uma A menina que eu Que eu ficava, né, um tempo atrás E ela brigou comigo falando Que não existe mini grande Desse tamanho aqui Quando eu vejo esse carro eu fico puto, velho Porque ela foi na França, né Ah, eu fui na França Lá não existe esse carro desse tamanho, né Quieta Vamos ver qual que é o próximo aqui Fotografe qualquer jaguar No mural do leão É só vir no mapa aqui e marcar os pontos turísticos, tá Aqui, ó, Playa Azul É Playa Azul aqui, ó, vamos lá Cadê? Aqui, ó, o tigre Ó o tigre aqui, ó Fica perto do ícone de Golias, tá Perto do Golias Na rua de Golias, vamos lá Pronto, é qualquer jaguar Vamos ver qual que é o próximo aqui Esse aqui é fácil, ó É o rivais mensais Vamos lá Ô, brigado aí, é Brás Bora lá, bora lá Fui elas Caraca, eu bati na parede, pô Quase que eu bato de novo na parede Não pode bater na parede não Senão, senão já era Bora Guanajuato Esse lugar aqui é chato pra caramba Bonita essa ferra, né Bonita As novas Ferraris eu não me acostumei com design ainda não Essa aqui é bonita Pronto, não bati em nada Vamos ver aqui qual é o próximo agora Já completou aqui, né Beleza Isso aqui é o quê? Batei em 25 painéis de energia solar Será que alguém fez no Event Lab? Será que é isso aqui? Olha lá Aqui no Centro Criativo Busca aqui, ó No Em Alta Aqui tem aqui, ó Esse aqui, ó Pra gente ver o número do evento É só apertar Eu acho que qual que é que aperta pra ver? Deixa eu ver se é esse Ali o número do evento 953-798-799 Aí é só entrar nesse evento aqui e pronto Ó, aqui, gente Também tem painel solar aqui, ó Perto de Muleg Vamos ver o próximo aqui Deixa eu ver se tem algum fácil Eu vou fazer agora Eu vou fazer essa corrida online aqui, ó Deixa eu ver os carros elegíveis É os carrinhos antigos Será que é evento classe B isso aqui? Será? Acho que eu tenho aquele Porsche Esse Porsche aqui classe B Eu acho que eu tenho, hein Vamos lá Olha lá, ó O atalho Ih De jeito que não dá, não Até os boot tá bugado Olha lá Olha lá Aí, meu filho Aí complica, né? Miquinha, você vai fazer live HJ noite de corrida Vou Vai ser só a tarde MSN Ah, eu vou fazer hoje à noite Eu tava pensando em fazer o... O... O sazonal do Horizon 4, né? Bora, eu te ajudo Donatello Não esqueçam de seguir nosso Miquinha na Twitch Na descrição do vídeo Lá tem pessoal muito de boas no chat Muka ama o chat aqui na Twitch Nunca reclamou do pessoal Principalmente das mensagens do Bruno Venham participar também O... Que? Ban 1 barra 5 Salve Kamikaze Aí você bate nos boot Bate nos boot Nós temos que ficar na frente Você joga com 60 frames do Horizon 5 Qual a sua desculpa? Eu quero mais Mais frame Tô brincando, tô brincando, pô Tô zoando Eu tô satisitíssimo Com o... O... Siris S Siris... É... É treinar, né? Se o cara... Agora é treinar Eu achei que eu ia ter tempo pra treinar, velho Eu acho que eu tenho que tirar um sábado e um domingo de manhã Não, eu não vou pra PC não O PC tá caro, velho Pô, 5 mil reais Eu acho que eu tenho mais uma 3060, velho Se eu for comprar a placa de vídeo é pra renderizar vídeo Porque... Se for pra mim fazer live no outro PC Aí eu vou querer dois PC Um só pra... Pra live e trabalhar Eu não gostei, não Boa tarde Pradoche Eu vou fazer o Forza Tom assim mesmo Vou fazer o Forza Tom É... Obtenha e pilote um Lexus LFA Pegamos o Lexus LFA A turnagem tá compartilhada dele, tá? Como é que é esse outro aqui? Vamos ver o próximo aqui A gente tem que atingir uma velocidade de 322 quilômetros Pronto 322 quilômetros Lembrando que tem 7 marchas Eu tinha esquecido Vença dois eventos de corrida de estrada É aquela ali mesmo Essa corrida do estádio aqui é muito bacana Eu gosto dela Eu vou criar o evento aqui Eu vou criar o evento aqui, tá, gente? Vou colocar aqui a dificuldade no turista, né? Vou colocar a dificuldade no turista Manhã, limpo É... Confirmar aqui Vou colocar aqui, né? Colocar aqui LFA uma volta, né? Porque isso aqui eu acho que vai lá pro centro criativo O pessoal pega esse evento aqui e eu ganho pontos Vamos ver se vai dar certo, né? Publicar Beleza, ele vai ficar aqui, ó Aí toda vez que eu entrar aqui no circuito do estádio, né? Solo O meu evento vai estar aqui, ó Criações de Event Lab Aqui, ó Vamos lá Bora Tá bonito aquele aerofólio ali, hein? Esse carro aqui Esse carro aqui Se colocar aerofólio do fuse Ele melhora um pouco, mas Eu não quero colocar, não Só que ele não fica fácil de controlar, né? Vamos 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 Vai que tá de boa pra segurar Porque ele tá saindo de traseira, né? Porque ele tá precisando de aderência Será que dá pra colocar o pneu slick nele de corrida? Eu vou ver depois Bora Aí tem que vencer duas vezes, né? O evento Aí é só repetir o evento de novo Ah, não terminou Ah, não terminou Não Dirija por 32 quilômetros Agora nós vamos ter que dirigir por 32 quilômetros Não, fazer Colossus Ai, Colossus Tem mais reta, né? Eu vou fazer essa Colossus aqui Na hora que aparecer a mensagem Que terminou o evento, né? Não avisou Eu vou sair do evento Ganhamos aqui o Toyota Celica Tem que fazer os eventos pra pegar o Zenvo, hein? Ó, no próximo evento sazonal Já dá pra pegar o Zenvo, hein? Beleza, completamos Sinalizou aqui Não precisa fazer o resto não Pelo menos porque eu já fiz tudo aqui, né? Já concluí aqui Peguei a Ferrari e o carrinho